Olá gente linda seja muito bem vindo ao canal sou Michelle Angelo para você que ainda não me conhece mais um vídeo atualizado de Porto Ferreira da loja escala de primeira linha se você não é inscrito se inscreve ativa as notificações que é o sininho para não perder nadinha que eu posto aqui no canal me segue no meu Instagram lar de Michelle Angelo e vem comigo a fachada da loja cerâmica artística loja da escala de primeira linha esse vídeo é o vídeo atualizado desse mês de julho começando aqui uma sopeira e super novidade aqui na loja da escala e formato de pão italiano gente olha só para você que gosta é uma novidade assim incrível né porque tem um pequeno e a grande 39 reais o tamanho menor é um bowl que acompanha a sopeira aqui são as travessas que vocês gostam bastante 29 reais e 90 centavos da linha milho acompanha também vou olha só gente que interessante e essa linha é muito bonita gente muitas pessoas gostam agora no mês de junho muitas pessoas compraram porque é uma linha bem interessante olha só mais uma novidade espremedor de laranja 26 reais 90 centavos tá isso aqui gente é o formato de uma laranja mas você abrir ali dentro tem um espremedor de laranja como este que eu estou mostrando para vocês isso aqui é uma novidade na loja da escala mas se você não quiser essa opção você vai encontrar sem o espremedor de laranja 25 reais cada um deles no formato também de coco olha que coisa interessante 24 reais e 90 centavos você vai encontrar também esse tipo de bowl onde você pode servir até mesmo bebida aqui dentro vai ficar bem interessante fazendo uma mesa posta tropical aqui são os passarinhos saler pimenteiro com atravessa olha que lindos na cor verde onde você encontra tudo isso na loja da escala de primeira linha tá aqui é tudo completo olha na cor branca também você vai encontrar bem clean aqui são os ovos tá muitas pessoas gostam de comprar também na época da páscoa 26 reais tá e alguns centavos mas se você gosta de se antecipar e garantir o seu essa é a melhor época para você estar adquirindo aqui 72 reais conjunto com seis pratos raso e é bem interessante gente você passar primeiro na loja da escala de primeira linha porque a primeira linha não tem defeitos nas louças então você pode levar tudo isso com preço bem bacana olha bastante cores tem também várias estampas modelos diferenciados onde você vai encontrar muitas novidades também e linhas super diferenciadas e você vai encontrar também vários tipos de pratos tá prato raso olha só essa promoção gente 66 reais e 10 centavos pratos lisos tá na cor azul que é um azul mais escuro mas também tem várias tonalidades de azul esse por exemplo é o amarelo é o prato raso e aqui também que precinho bem bacana 72 reais e 92 centavos lembrando que são seis unidades olha tem várias estampas esse esse aqui todo em alto relevo cheio de flores muito interessante 99 reais muito bonito uma cor assim caramelo mas existem várias cores para você estar adquirindo 79 reais 90 centavos a esse aqui já tem um diferencial nas bordas você encontra também um verde tiffany você encontra amarelo cor de gema e aqui gente olha só o diferencial dele nas bordas tá são várias folhas também tem passarinhos então assim a loja da escala de primeira linha ela se localiza bem no início da rua principal onde você vai encontrar todas as lojas é bem fácil de achar e se você tem alguma preferência de pratos comenta aqui aqui abaixo qual que você gosta mais com estampas de flores de aves em alto relevo olha esse rosa aqui olha 90 reais e alguns centavos tá são seis unidades gente lembrando a vocês cada um aqui com uma estampa diferente de uma linha diferente de uma linha diferente olha esse aqui por exemplo tá custando aí 82 reais e 28 centavos tá olha só cheio de bolinhas ao redor nas bordas muito bonito nas cores rosa verde menta sai bastante pratos nas cores verde menta nunca sai nunca sai de moda né gente olha só pra você que quer adquirir também a linha do bambu tem aqui o verde menta o preço dele 96 reais e 35 centavos e também azul porque a linha do bambu é bem ampla e tem várias cores esse aqui rosa também bem bonito olha bem diferenciado aqui embaixo também umas nas bordas 87 reais e 60 centavos você vai encontrar na linha abelha é uma gama muito grande de linhas para você estar escolhendo olha preto com branco é um prato que chegou está super em alta tá aqui ele está custando 69 reais e alguns centavos lembrando que são seis unidades certo para o mundo olha que lindo desse pratos para a gente 79 reais e alguns centavos também nas cores branca esse branco aqui está muito lindo lembrando que esses pratos eles estão todos em cerâmica Esse aqui é o meu preferido, gente Porque ele se destaca, assim, por essas flores ao redor do prato Muito bonito, tá? Então, antes de você passar na escala de segunda linha Passa na escala de primeira Essa aqui é uma dica coringa pra você que assiste o meu canal Olha que coisa mais linda A cor azul, a cor verde E tem várias cores diferentes pra você estar escolhendo Aqui são pratos fundos Mostrei pra vocês no começo o prato raso Olha, R$ 79,56 E agora estou mostrando pra vocês os pratos fundos Nas cores branca, pra você que está iniciando aí Em montar mesa posta Cor branca é uma cor ideal pra você começar R$ 77,00 Na cor laranja E tem vários outros tipos de prato Esse aqui são os pratos de sobremesa Olha que coisa mais linda, gente Todo verde, R$ 93,00 Então, assim, os preços, eles variam bastante Por quê? Vai depender também do modelo do prato Da estampa do prato Como esse prato foi confeccionado Olha esse aqui, verdinho, menta R$ 75,00 E R$ 0,60,00 Também muito bonito Aqui é um tom de marrom bem clarinho, né? Um caramelo Aqui são várias cores diferentes Tá? Mas, se você é daquela que quer somente clean, tudo branquinho Você vai encontrar Olha que lindo esse aqui Todo cheio de folhas Nas bordas dos pratos Aqui são outros tipos de prato diferentes Porque o prato fundo, gente Apesar de ser pouco usado Ele é muito útil Você pode servir massas, caldos Tá? E ele também sobrepõe Ele fica acima do prato raso Ele acompanha o prato raso Porque ele não é um prato que fica sozinho Pra você colocar na mesa posta Olha, tem vários tipos de pratos diferentes Também em tons azul escuro Muito bonito Se você ficar com algum tipo de dúvida Eu sempre deixo o endereço e o contato da loja Na descrição do vídeo Basta você clicar na seta E logo vai aparecer na descrição do vídeo O contato e o endereço da loja Olha que coisa mais linda esse prato, gente R$ 75,00 Cada um mais lindo que o outro Fica difícil até mesmo de escolher Qual prato levar Porque todos são lindos Maravilhosos Esse tom de rosa também Olha só, gente R$ 91,90 Muito bonito Tá? São cordas envolvendo ali toda a borda do prato Aqui os abacaxis Ao redor da borda Também muito bonito Estando aí R$ 82,00 E alguns centavos Gente, olha que coisa linda E a variedade aqui não para É tudo muito lindo Muito grande Você que está se preparando já E para o final do ano Garanta já o seu Porque a cor verde É uma cor muito requisitada Tá? Devido a cor do Natal Uma das cores preferidas Que as pessoas gostam de usar Na mesa posta Natalina Aqui você vai encontrar Bastante tonalidades de verdes diferenciados O vermelho também É aquela cor coringa Tá? Para você estar usando aí Na mesa posta Natalina E não para por aí não, gente Olha só Que interessante Bem bonito, né? R$ 91,00 Lembrando que são 6 unidades Para você anotar direitinho Porque vale muito a pena Agora, gente Olha só Que lindo esse tipo de prato R$ 89,90 Na verdade ele é um bowl Tá? Onde você vai servir caldos Molhos Ele é muito bonito É um prato menor Tá? Um pouco menor Do que o prato de sobremesa E aqui você vai encontrar também Xícaras e pires Aqui, esse aqui está custando R$ 81,00 São 6 unidades 6 xícaras de chá E 6 pires E não é qualquer pire, gente É um pires todo trabalhado Assim como os pratos As louças diferenciadas Olha que coisa linda Esse aqui de morango R$ 59,22 É essa travessa Aqui também vende bastante tipos de travessas diferentes Esse daqui é em formato de morango Tá? Você está vendo aí nessa cor Cor que parece um cubinho Aqui R$ 45,90 Vai modificando a cor Também muda o preço O branco todo clean Ele está custando aí R$ 35,06 Pra você que quer Essa travessa Toda diferente Formato de morango Mas você que gosta A travessa em formato de folha Essa aqui é ideal, gente Ela é bem grande Tá? Custando aí R$ 35,28 Ela também é enorme Pra você servir seus alimentos Tem aquela menor Na cor verde Custando aí R$ 20,90 Essa daqui vende bastante Tem os bolos Tá? Em formato de folha vazada Você vai encontrar também bastante Tá? Isso daqui, gente É um prato de sobremesa R$ 26,60 Tá? A sobremesa, no caso Vai ficar bem ali no centro Pra que não escorra pelos buracos Tá? Vai ser uma sobremesa pequena Aquele prato da linha Do fundo do mar Almari Olha que coisa mais linda Esse prato R$ 36,90 Lindíssima Essa linha Realmente Ela não deixa nada A dever Porque olha Tem o prato raso O prato de sobremesa Custando R$ 23,46 E também o bowl Você vai encontrar o prato raso Esse aqui É o prato fundo Olha que lindo, gente Muito bonito R$ 31,90 Lembrando que tudo aqui, gente É primeira linha R$ 19,90 O bowl Lindíssimo Tudo completinho Pra você adquirir E levar Pra sua casa E por aqui A gente não para não A gente vai mostrando aqui As novidades Pra vocês Olha Bully Todo na cor vermelha Porque a cor vermelha É uma cor bem forte É uma cor intensa Mas é muito bonita também Aqui você vai encontrar Gente, olha só Pratos Esse prato, por exemplo Custando aí Seus R$ 18,90 Na cor branca e azul Bem bonito, né? Pra você fazer Aquela mesa aposta lindíssima Pratos com estampas Coloridas Tá? No tema aí Casa Que tem flores Olha, gente Ele tá custando R$ 24,00 Uma tabelinha Pra você fazer Aquele print De tudo que eu vou mostrar Que está nessa ilha O preço é referente A essa tabela Então Printa E anota os valores Olha, gente Da linha praia Você vai encontrar também Com tema aves Olha esse tucano Nos pratos Muito bonito Esse outro aqui Parece uma mandala Aqui você vai encontrar De tudo Você que gosta Do tema galo Tucano Com flores Aqui, gente Aqui, gente Você encontra pratos Lindíssimos Maravilhosos Eu gosto bastante Desse tema praia Bem tropical Bem bonito Pra fazer aquela mesa Posta Bem linda E chamar amigos Familiares Conhecidos Olha só, gente Esse aqui tem um beija-flor Lindíssimo Estampado no prato Aqui tem pratos Fundo Prato raso Olha esse Que tem galo No meio do prato Mais uma tabelinha Pra você fazer Aquele print Olha Com cactos Nas bordas Dos pratos Flores Todos temáticos Animal print Ou seja, gente Eu estou tentando Gravar tudo Que tem na loja Porque é muita coisa Olha Calopsita Olha que coisa Mais linda, gente Casalzinho Lindas Maravilhosas Aqui são as flores Tá? Você vai encontrar Também uma variedade Em cores Em paletas De cores Então você segue As paletas De cores Pra que você possa Fazer a sua mesa Posta Olha que coisa linda E lembrando a vocês Gente Uma novidade Que a cidade Tá? Ela está em promoção Até o dia 30 Começou o dia 22 E terminará Dia 30 Está acontecendo A feira Tá? A feira Na verdade Não existe assim Um lugar Próprio E as lojas Estão lá Não Cada loja Que está participando Dessa feira Ela vai estar Disponibilizando Ali Alguns Porcento Para você Adquirir as louças Com desconto Não são todas As louças Tá? Os produtos De cada loja Mas Algumas Louças Você vai encontrar Em promoção Também Ou Produtos Olha só Gente Na linha Fundo do mar Esses aqui Já são Linha antiga Porém Eles não saem De moda Por quê? Porque são pratos Muito bonitos Como esse aqui Que eu já mostrei Para vocês Esse aqui é o prato De sobremesa Mas tem o prato Fundo O prato raso Dele Também Que é muito Bonito Olha Cada um Mais lindo Que o outro Tá? E essa linha É também Recente Porque é uma novidade Na loja Da escala Tem várias novidades Você que está Acostumado A ver Meus vídeos Você sabe Os pratos Atualizados Os pratos Que estão Em alta Aqueles pratos Que não Vendem mais Mas você Que está chegando Agora Essa é a loja Escala De primeira Linha Ou seja Não Tem avarias Nas louças E a escala Também Possui Mais duas Lojas De segunda Linha Onde tem Mínimas Avarias Aparentes Olha que lindo Gente Realmente Os pratos Estão Muito Bonitos A variedade Grande Olha só Para todos Os gostos Também Agora A coleção Valentina By Carolina Ferraz Essa daqui Gente É a de segunda Linha Conforme você Viu Tá? Você pode Estar adquirindo Na loja De primeira Linha Um produto Da Carolina De segunda Linha Então Aqui 141 reais E 90 centavos Essa travessa Enorme É que não dá Para você ter Uma noção De proporção Mas ela é enorme 62 reais Essa travessa Tamanho menor Mas Você vai encontrar Outras travessas Também Fundas Essa daqui Tá lindíssima Olha 116 reais E 75 centavos Tem bastante Borboletas Tem também Flores Onde você pode Estar adquirindo Essa linha Da Carolina Olha Bem delicada As bordas Bem trabalhadas 32 reais E 19 centavos Tem bull Tem bull Você vai encontrar Também Jarra Aqui Esse bull Tá custando 32 reais E 18 centavos A linha Completa Da Carolina Olha que linda Gente Essa jarra Ela tá custando 82 reais E 90 centavos Xícara De chá Xícara De café Você vai encontrar A linha Completa Da Carolina Se você não conhecia Ela lançou Essa linha Tá Juntamente Com a parceria Com a loja Escala 49 reais Aqui tem Um litro Também É outro Tipo De jarra Tudo Muito delicado Tudo Muito Bonito Olha a caneca Que coisa linda Gente Essa caneca 23 reais E 70 centavos Você é aquela pessoa Que gosta de comprar Tudo igualzinho Ou você Não se importa Compre um pouquinho De cada Deixa aí nos comentários Também Olha gente Que linda Aqui é a xícara De café Toda delicada Bem pequenininha Eu gosto bastante Desse modelo de xícara Custando 14 reais Aqui gente Tá com 10% Tá A segunda linha Da Carolina Caso você chegue Na loja Porque vai depender Do dia que você Viu o vídeo E não tenha mais Essa promoção Aí você tem que ver A promoção Que tem na loja Tá Porque eles não Voltam atrás Com a promoção Porque acaba Muito rápido As pessoas Compram bastante Olha aí 25 reais O prato de sobremesa Olha que lindo Gente Uma delicadeza É de uma delicadeza Muito bonito Realmente Tudo muito Caprichado Tá Olha 14 reais O pires Eu já mostrei Pra vocês As xícaras Agora o pires Aqui são os pratos Raso Sobremesa E fungo Olha a variedade De itens Que tem nessa loja Gente Saleiro Pimenteiro Itens de decoração Para o lar Tudo isso Aqui Não é somente As louças Tem uma variedade Enorme também De decoração Você que gosta Olha gente A loja é bem ampla Tudo bem grande Olha as ilhas São várias ilhas Quando você vir em Porto Ferreira Vem com calma Para que você possa conhecer Toda a dimensão da loja E as louças Que aqui estão Aqui são vários pratos Se eu fosse ficar aqui Mostrando um por um Gente O vídeo seria de duas horas Porque é tudo muito lindo Então Aproveita E já passa aqui Na loja da escala De primeira linha Para você estar Conhecendo essa loja E tudo aquilo Que ela pode te oferecer Lembrando a vocês Gente Que não é inscrito Se inscreve no canal Não esquece De ativar o sininho Para não perder nadinha Que eu posto aqui no canal Também curte bastante Compartilha esse vídeo E lá no meu Instagram Eu sou lar Da Michelle Angela Fica com Deus Um beijo no teu coração E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau